Exclusivo, teve a fama entrevista a Astro de Tititi que luta contra a AIDS. Quem vê Rodolfo Bottino tão bem, nem imagina as batalhas que enfrentou nos últimos anos. Portador do vírus HIV, lutou também contra um câncer de pulmão e uma anorexia severa. E venceu. Você falou há pouco tempo sobre a sua doença. Como que você encara hoje em dia? Não tem, é como se fosse uma diabetes, é como se fosse uma diabetes. Não tem o menor problema, não tem o menor problema no incuito, né? E de uma certa forma é bacana, porque assim, eu tenho 51 anos e meu corpo é de garotão de 22. Entendeu? Porque eu me cuido todo, cuido da alimentação, cuido, tomo de remédio necessário. Enfim, você acaba virando um cara mais saudável do que eu seria normalmente. Então assim, tiro de letra, entendeu? Passa, é perrengue, todo mundo passa. E a vida é isso, meu amor. É, sabe, matar um leão por dia e achar graça nisso. Achar onde está o prazer daquele dia. O ator já declarou não saber como contrair o vírus. Tantos anos depois, esse assunto ainda assombra, Rodolfo? São 22 anos de análise. Tenho a minha médica também, super bacana. Também me dá uma cuidada legal em mim. Então assim, eu estou muito bem cercado de gente, de gente de verdade, de ser humano. Não estou nem falando da qualidade de profissionais que são e dos amigos. Qualidade de seres humanos. Essa superação toda, assim, mudou a sua postura de antes e depois? Não, 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 nunca penso em antes e depois. Você sempre foi a mesma pessoa. Não tem muito antes e depois. Eu tenho um momento. Quer dizer, o meu momento, um minuto antes de você chegar era um, agora já é outro, eu te conheço, entendeu? Aí muda, né? Porque a vida muda cada segundo, né? Cada esquina, cada direção que você tomar, uma você pode ser superado, outra você pode achar um bilhete sorteado da mega cena. Não é verdade? Não sei lá. Tudo pode acontecer. A vida está aqui para isso. É uma história de superação muito grande. Como ela afeta outras pessoas? Alguém já chegou para você e falou que a sua superação foi um exemplo? Isso é chato. Não quero ser exemplo de para ninguém, entendeu? Por maior que seja a naturalidade com que fala da sua trajetória, isso normalmente muda a visão das pessoas sobre a vida. O que mudou na visão de Rodolfo? O prazer é de cumprimentar o jornalheiro que te vende o jornal. O prazer é de bater um papo legal com o compadeiro, sabe? Com seus amigos também, com seus parentes. Mas tendo sempre, pode parecer pegas, mas tendo sempre um amor dentro de você muito grande. Que aí supera tudo, supera tudo. Qualquer onda, o amor está lá para isso, para ser usado todo dia, todo tempo. Na comida, com você, dando entrevista, sendo filmado por ele, sendo entrevistado por ela. É isso que é importante. Longe das novelas, desde os anos 90, o ator trabalhou na primeira versão da novela Ti-Ti-Ti. Você lembra dele? Fiz a primeira versão que eu amava, fazia amar. Qual que era o seu papel e quem que está representando ele agora? Não tem nessa versão. Era o Bob, que o Cassiano Gabo de Mendes escreveu especialmente para mim, mas ele virava um punk. E hoje não teria mais graça ser um punk, que não comia, todo sujo. Era eu e a Beth Gossman. E a gente fazia muito bem. Nós éramos da turma da Lazinha. Lançaram até boneco, o Bob e a Eduarda, na época. Foi muito bom fazer. Foi muito bom. Foi um momento decisivo na minha carreira. Eu lembro que eu fui ser júri do Chacrinha, meu saudoso querido Chacrinha. E o Chacrinha disse assim, o Chacrinha parou o programa e disse assim, quando você aparece no Ti-Ti-Ti fazendo o Bob, eu e Dona Florinda, que era a esposa dele, a gente chega para frente no sofá para a gente ver melhor e rir melhor. O primeiro elogio que eu tive foi do velho Guerreiro. Olha que coisa linda.